O Slouro também eliminado. Agora, nessa movimentação, vai passar pela Smoke também? De novo passando pela Smoke, na Pai não. Aí jogou a toalha. Aí não. Aí foi, amarelo. Aqui, o jogo vai acabando. Disparos pra cima do Jota com o último vivo eliminado. 16x10, 2x1 na série. 5x3, vamos passar na Smoke porque tá tudo ok.